Temos agora, daqui a alguns instantes, uma reunião da bancada feminina às senadoras com o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, porque pela manhã hoje tivemos uma reunião muito produtiva, onde fechamos, onde determinamos a nossa agenda, a nossa pauta para este segundo semestre do ano de 2016. Tendo como destaque as ações em torno dos 10 anos da Lei Maria da Penha, porque agora no dia 7 de agosto, senador Jorge Viana, a Lei Maria da Penha completará 10 anos de existência. E para a gente, sem dúvida nenhuma, não só mulheres, não só a sociedade brasileira, mas para o mundo inteiro, a Lei Maria da Penha passou a ser uma referência muito importante, porque não é somente uma lei que visa punir o agressor, aquele que dentro do lar agride a sua companheira. Não, é uma lei que, além, obviamente, de prever as punições aos agressores, aqueles que praticam de forma covarde violência contra as mulheres, a lei trabalha também na prevenção e no amparo de todos os envolvidos nesses atos de violência, não só a mulher agredida, seus filhos, suas filhas, mas o próprio agressor. Então, nós vamos realizar inúmeras atividades em torno da Lei Maria da Penha, além de alguns seminários que estaremos realizando e algumas publicações que estaremos lançando nesse segundo semestre.